E aí, gente? Alguém achou que eu não ia voltar? Achou errado, hein? Tô aqui de volta, agora aqui, ó, pardada, com direito ao uniforme e tudo. Esporte Online TV. Tá na hora aqui, ó, sininho, dá o like, que a gente tem muita novidade pra você. Última parte da entrevista com a Valéria Hammer, que mora há mais de um ano em Portugal e tá falando muito dos costumes, da cultura, da alimentação, da comida, do Cristiano Ronaldo, que ela adora, de paixão. Eu também gosto, não como ela, mas eu gosto. Eu gosto de outro jeito. Enfim, Eusébio, já falamos. E o João Félix, hein, Valéria? Essa revelação do futebol português que foi vendido por uma fortuna pra jogar no Atlético de Madrid. Ele é muito enaltecido, muito admirado pelo povo português. Bastante, bastante. Os jogos que eu vi de Portugal, né, e o que ele estava, cada vez que é falado o nome dele e a coisa, o pessoal vai à loucura. O João Félix é um novo, né, tem um futuro brilhante pela frente. E ele joga bem. Joga bem, é muito bom jogador, sem dúvida nenhuma. Ele seria titular da seleção brasileira. Eu me arrisco a dizer isso. Eu me arrisco a dizer. Ele é muito bom jogador, sem dúvida nenhuma. Ele joga bem e acho que tem um futuro brilhante. Eu acho que ele vai dar certo na Espanha, no futebol espanhol, que é um futebol... Porque o campeonato português, a gente tem que ser realista. Ele não tem a visibilidade no Brasil, que tem o campeonato inglês, que tem o campeonato alemão, que tem o campeonato italiano, até o italiano que caiu muito. O campeonato português, ele é disputado por duas equipes. A gente nem inclui o esporte, né, Carla? A gente inclui o Benfica e Porto só. Os que têm chances de título, normalmente. Esse ano, o campeão na temporada foi o Benfica. Foi o Benfica na última rodada, se eu não estou equivocado. Foi o Benfica campeão. O Jonas, que abandonou, que não é o nosso produtor, o nosso editor, porque o Jonas, nosso produtor e editor, é com H, é J-H. Esse Jonas é J-O mesmo. O Jonas, a torcida do Benfica adorava ele, ele que se aposentou do futebol recentemente. É, ele parou, né? É. Artilheiro fazia muito gol. Sim, sim, sim. Os jogadores brasileiros são muito bem vistos lá. Ah, tem, tem bastante. Eu acho que não tem um time que não tenha pelo menos um. Acho que mais que um. Não, não, não. Estou dizendo de todos os times. Tanto primeira divisão. Tem muito brasileiro desconhecido também. Bastante. Os caras que você nunca ouviu falar, né, Carla? Mas tem os caras... Saíram daqui da base e foram direto pra lá e aí... E às vezes em clubes menores, inclusive. Não vão pro Benfica, pro Porto, pro Sporting, não. Eles vão pro Olhamense, Feirense, desculpa. Feirense tinha o brasileiro. Tinha o Fluminense. Sim, sim. Por mais que o ex-atacante do Fluminense foi pro Estoril, não foi? O Wendel joga no Sporting. O Wendel. Pois é. Meio campista do Fluminense é jogador no Sporting. Tem muitos. O que é legal lá, tem muita escolinha de futebol. Escolinha de futebol. Não os clubes, né? De meninos também, exato. Não os clubes que você tinha. Escolinha normal. Não, tem o clube também. Eu tenho... Tem muita pelada na rua, assim, você vê. Muitos campos de futebol na rua e os portugueses jogando bola. Não, é diferente do que aqui, como você fala, né? É diferente, né? Não, assim, não vejo. Lá tem menos. É, mas tem bastante escolinhas. E de meninas também. Tem um tenista que ele não é ainda muito bem ranqueado, né? Mas ele é um tenista que surge em Portugal um esporte que não é muito popular no país. Essa que é a verdade. É o João Souza. Ele é bem conhecido lá. Sim, sim. Bastante. Bem conhecido. Bastante palavra. Ele recentemente joga os principais torneios. Jogou o Wimbledon. Já esteve no Rio, jogando o Rio Open aqui no Rio, que é sempre em fevereiro. Mas o que eu vejo lá é que ele é... Não, ele é um ótimo jogador. Um bom jogador mesmo. A especialidade dele é o Saibro, né? Que é... Que era do Guga, né? Que é o Campo de Areia, que é o do Guga, que é do Rafael Nadal também, a especialidade dele. Vamos falar da saúde em Portugal, Carla. Ela contou algumas coisas em off pra nós e ela vai passar pro público agora. Fala, Carla. Então, aqui a gente não tem como a gente negar a dificuldade que tem de ter acesso à saúde. Às vezes, até quando você tem um plano de saúde, você tem algumas dificuldades. Plano de saúde, às vezes, é paliativo. Agora, imagina você depender da saúde pública. Como é que funciona isso lá? Assim, a saúde... Quando eu fui pra lá, achei com o público, né? Que era tudo, tudo, tudo de graça. Não é tudo de graça. Lá você tem o número de utente, né? Que... Como se fosse o paciente. Então, no caso... Como é que fala? Utente. Eu, brasileira, né? Cheguei lá. Eu tenho que levar um PB4, que é um documento daqui, pra ir fazer o meu número de utente. Ok. Porque se eu não tivesse esse número de utente, eu pago caro em qualquer procedimento. Mesmo sendo num setor público. Mesmo sendo público. Sim. Agora, com o número de utente que eu já tenho, uma consulta que eu vá fazer, qualquer médico, seja no posto, no caso, custa 4,50 euros. Não é gratuito, lugar nenhum. O gratuito é quem é... Eu demorei um pouco. Eu sempre me perguntava, você é isento? Eu falei, isento? Isento de quê, né? Aí, um dia, eu perguntei. Falei, vou perder a vergonha. O que é isento? Eu seria isenta por quê? Ah, se você ganhasse menos de 680 euros por mês, fica isento. Aí, realmente, não paga. Entendi. E não paga mesmo, nada. Exame, nada. Mas, lá, os valores são pequenos, são baixos. Entendeu? E a qualidade dos médicos é boa? Não, eu, assim, já passei por três médicos lá que eu meti. Mas, algum procedimento de rotina ou alguma coisa que você precisou de um especialista? Não, ainda não fui nenhum especialista. Mas, vejo que os médicos têm um bom preparo. Tem muito médico brasileiro lá? Já ouvi falar que sim, mas eu não fui atendida. Eu só fui atendida por portugueses e uma espanhola. Uma espanhola. É, porque ela lá, assim, você é atendido no posto de saúde da tua área de residência. Sim. Então, você chega lá, mora, reside onde? Comprovando. Ah, tá, pode ser atendido aqui. Então, é dessa maneira. Ah, é assim? É, não posso ir em qualquer posto de saúde. Você não pode ir num raio de 100 quilômetros da sua casa? Não, não. Você é, tipo, fez a tua ficha ali. Isso é uma diferença. Se eu me mudar, eu tenho... Por exemplo, eu moro na Zona Sul, mas se eu quiser, é o Quinta Dória, eu posso. Não posso, cara? É, lá não. Lá não. Olha só, é interessante. Estou falando quanto a posto, né? Os postos de saúde. E hospital, já é diferente. Mas, agora eu vou me mudar. Quando eu chegar, meu endereço é outro. Eu tenho que sair lá no posto de onde eu estou. Que, no caso, era de Passo d'Arcos. E lá, de São João... Mas, gente, isso é meio absurdo, né? É. Mas são os médicos de família, não é isso? É, tem lá médicos de família. Eu não tive. Até agora, não tive médicos de família, não. Mas, por acaso, sempre, às vezes que eu fui ao posto, era a mesma médica que estava me atendendo. Então, quando eu cheguei, eu fiquei em Alcântara, que eu fui pra Belém. E aí, era um posto de Alcântara. E aí, de lá, eu transferi. Será que vai ter português pra responder assim? Ela está mentindo, não é nada disso. A saúde aqui, o posto aqui, é muito bom. Nada disso que ela está falando. Não, o posto, assim, os postos são... São limpos. São, são limpos. Mas, assim, é demorado. É demorado o atendimento. Isso foi urgente, se você estiver passando muito mal. É, assim, demorado. E eu já fui... Sim, demorado. Você está com dor no peito, por exemplo. Não pode ser demorado. É, aí eu já não sei porque... Você nunca teve, graças a Deus. Não, eu já cheguei bem mal, porque eu tenho asma. E aí, fiquei doente lá, tipo... Né? Alcântara, né? Alcântara, né? E... Espera. Espera? É. Idosos ficam esperando. Mas que coisa, gente. Você não tem aquela coisa... É. É aquele tal negócio. É... Não é... Tem coisas que são ruins também, não é? Entendeu? Não, não tem... Não tem... É... Quem acha que sai do Brasil, vai pra Europa, pra... Vai ser um paraíso em tudo. Não existe isso. Não existe isso. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum existe... O perfeito. O que você pode falar de praga? Porque eu tenho um amigo friburguense, que foi a praga e ficou apaixonado. Você ficou também? Eu fiquei. Ficou, né? Eu fiquei. É linda a cidade. O povo... É a capital da República Tcheca. O povo é maravilhoso. É? É super divertido. É mesmo? É. Eu adorei. São festivos. É? Entendeu? E... A cidade é bonita? É. Muito. É linda, encantadora. O meu sonho... Desculpa, português. Um dia eu vou realizar. Eu acho. Meu sonho não é Portugal, não é Espanha, não é França. O meu sonho é Escandinávia e as cidadezinhas pequenas da Itália. São os meus sonhos europeus. Que eu espero que consiga realizar um dia. Quer dizer que... A Itália é maravilhosa. Eu conheço... Assim, só tem muita subida e descida. Que nem Lisboa, né? Sei. É a cidade de Assetes Bolinas. Muito... Quase Santa Tereza. É? Santa Tereza é um bairro aqui do Rio de Janeiro. No centro do Rio de Janeiro. Isso. Onde eu morei, inclusive, 27 anos. A gente era vizinho. É, nós éramos vizinhos. É verdade. Mesmo prédio, né? Éramos vizinhos. Agora, queria saber de você o seguinte. A gente falou da saúde, né, Carla? Em Portugal, eu fiquei meio, confesso, decepcionado com o que a Valéria estava me contando. Eu não esperava por você. Mas eu acho que é por isso. Porque a gente acha que aqui é tão ruim, né? E vai para qualquer outro lugar que aquilo é perfeito. Que você vai chegar e vai ser atendido na mesma hora. E não. Tem as dificuldades também. Tem. Entendeu? Tem as dificuldades também. Ou seja, você pode ir para um lugar, se der o azar de estar cheio, você levar cinco horas para ser atendido. Mas tu acha que essa dificuldade é porque tu é brasileira, porque tu é de outro país? Ou o português também enfrenta essa fila toda, essa dificuldade? Não, eles enfrentam também. Eu já tive. Mas eles não priorizam os portugueses em detrimento a outros países? Não, não. Não vi. Não? Não. Isso eu não vi, não. Agora, que às vezes, por ser, que nem eu, se eu não abro a boca, ninguém diz que eu sou brasileira lá. Não estou dizendo que eu não, não é isso. às vezes eu chego em algum lugar e eu não abro a boca, as pessoas já vêm me recepcionar em inglês. Mas é engraçadíssimo isso. Mas por que acham que você é inglesa? Não sei. Não sei o que eu sou. A sua descendência é alemã. É, eu sou descendente de alemã. Descendente de alemã. E... Mas ela não tem, assim, uma fisionomia portuguesada? Eu acho que tem. É, já estou, né? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Já estou. Tem portugueses maravilhosos. É. Como você sente que é uma relação entre um brasileiro e uma portuguesa ou o contrário? Uma brasileira e um português? Quando se relacionam intimamente, afetivamente. O que você sente? Assim, é... Eu acho que é normal como outra qualquer. Eles são um pouco carinhosos, digamos assim, menos carinhosos, porque é essa a impressão aparente que passa, posso estar equivocado, que são mais rudes, menos carinhosos, o brasileiro é muito carinhoso, a brasileira é muito carinhosa por essência, isso é mais do que em Portugal. Melhorou a pergunta? Melhorou. Eu acho que, assim, a brasileira, ela tem um modo diferente de lidar, né? Com o quanto, com... A brasileira que você diz é você, por exemplo, morando lá, isso que você quer dizer. É, que mora lá. Então, e a brasileira é diferente da portuguesa, óbvio que é diferente, né? Então, o português gosta muito de se relacionar com brasileiros. Ah, gosta? Gosta. 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 Ah, vocês são muito carinhososas, deu muita atenção, aquelas coisas, né? Ok Fora as outras coisas, os predicados Acham bonita Mas tem mulher portuguesa linda E homem português bonito Sim, muitos Mas tem aquela coisa da tradição São pessoas mais tradicionais Conservadoras Conservadoras é a palavra Perfeita São pessoas mais conservadoras E aí eu acho que um canto Do brasileiro Da brasileira Acaba meio que ameaçando E seduzindo ao mesmo tempo Cativa mais Entendi Agora Queria saber de você o seguinte Por exemplo, você imagina Morar até o fim da sua vida Em Portugal? Ou nunca pensou sobre isso? Eu não me vejo Saindo de lá É? Pelo menos Estou falando isso hoje Hoje, né? É Eu não sei amanhã Depois que eu assim É o que eu digo Eu me sinto uma Cidadã do mundo Eu não tenho esse apego Sabe? Ai não, Brasil Amo meu país Acho lindo Minha cidade, né? Sou carioca Mas eu me vejo muito Sempre foi assim Desde Que eu me entendo Por gente Então Hoje No meu coração Eu Estou ligada A Portugal Entendi Totalmente Ou seja, você hoje Se considera uma cidadã portuguesa É assim Mesmo não sendo Mesmo não sendo Mesmo com o tempo curto Que você mora lá Você já se sente assim Porque um ano e pouco É pouco É pouco tempo Sim, mas eu tinha meses Aí fiz a primeira viagem Pra fora De lá Foi Pra Espanha E adorei Foi até Acho que Barcelona Adorei Barcelona Achei linda a cidade Tudo Mas Há muito tempo Que eu não saia Da minha casa Com vontade de voltar Na hora que o avião Estava chegando Em Lisboa Que eu olhei Nossa Chega Eu falei Ai graças a Deus Estou na minha casa Olha só E isso há muito tempo Eu não acreditava Mas porque você estava Voltando pra sua casa Ou porque era em Portugal Era porque era lá Porque era lá Era lá Entendi Coisa que aqui Impressionante Coisa que aqui Já não acontecia Que nem Fiquei 3 meses fora Né E chorou pra voltar Chorei pra voltar Depois em 2013 Eu fiquei Quase 40 dias Nos Estados Unidos Rodando E também Voltei assim Bem E não queria voltar Não senti Mínima saudade Mínima nada E Né O Carla Vai ser uma descortesia enorme Se ela Encerrar a entrevista Sem falar da carreira dela De atriz Em Portugal É bom o campo Lá É Você faz novela lá Você faz novela Filme Você faz o que lá É Eu assim Tá ainda Teatro Ainda Ainda tá Né Claro Em gatinho Tô pouco tempo Mas eu já fiz algumas participaçõezinhas em novelas Tem muito ator brasileiro Tem muito ator brasileiro lá Novelas portuguesas Portuguesas Tá É Fiz agora recentemente um filme Que até a protagonista é a protagonista Maria de Medeiros Uma atriz super conhecida portuguesa E assim a história muito nossa Bem legal do filme Que parece que vai estrear em novembro Qual é o nome do filme Ah É Suspense Tá Ele é boa de entrevista Que ela não solta tudo Parece que dá entrevista há 50 anos É Porque Não é Normal Não Não Sei se E Eu estou ensaiando dois espetáculos É bem remunerado Valéria? Ou médio? Olha É Eu acho que é tranquilo que se paga Né Dá pra viver bem lá Você vive bem lá ou com dificuldade? Com controle digamos assim? Não Claro Que eu controlo Até porque Eu ainda não ganho em euro o suficiente Né Perfeito Mas É Dá pra viver assim Tirando Quem Vive de Arrendamento De De aluguel Aluguel é Às vezes eu tenho que Lá é arrendamento Arrendamento aqui É quando você vai pra uma Rádio E compra o horário É É arrendamento de horário Lá Aluguel é arrendamento Porque isso realmente É Tá muito caro lá Mas Mas quem já tem sua casa própria A sua não é própria Você mora aluguel Você paga aluguel Paga arrendamento É Tava pagando arrendamento E Tirando isso Eu acho que o custo de vida lá Não é Eu agora fiquei assustada Tava Fiquei um ano e pouco sem vir Então eu tava com a cabeça Não 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 Sobe um pouco Mas aí você tem uma promoção E E lá assim Promoção como? Leve 5 e pague 6 Não Tô brincando Até tem Até tem Leve 5 e pague 6 Leve 4 caixas de ovos E pague 3 Não Mas eu falei o contrário Não Mas eu falei o contrário Eu falei leve 5 e pague 6 Não Nem me toquei Olha brincadeira em português Nem me toquei Então eu não prestei atenção nisso Passou É E lá assim Até a coisa do lazer Você tem muita opção de lazer Tem Ou de graça mesmo Ou então paga muito pouco Claro que tem coisas mais caras Mas É Qual é o programa favorito Digamos do Lisboeta aos domingos? Por que que o Lisboeta curte? Vai-se muito pras praças Os parques É Coisas ao ar livre É Atividade física Intensa nas pessoas Também Tem que ter melhorado bastante Como é aqui no Brasil Não Eu acho que lá Isso que eu ouço né Porque como eu to lá Não tem tanto Tanto tempo assim Então É Mas que isso A atividade física Tem aumentado Bastante Assim Eles tem feito muito mais É Tem crescido Porque o português Ele não tem muito Assim O rigor Pelo menos eu imagino Quer dizer O português gosta sempre De comer muito bem E a comida portuguesa É muito pesada Sempre foi Lógico que Existe o metabolismo Eles se habituam com aquilo Mas existem muitos portugueses Barrigudos A gente sabe disso Porque comem em excesso Existe uma conscientização Nesse sentido Quer dizer Existe também O português Que se preocupa Muito com o físico Tem isso? Não Não como aqui Eu acho que não Não Tem Lógico que tem Que nem eu fazia Lá A academia Chamava ginásio né Ah é ginásio É Academia seria mais Pra tipo Uma escola de música Coisa assim Então eu frequentava Uma lá Era Em relação Aqui Você não vê aqueles Bombados Assim É um No outro Não é hábito Não Não tem muito É mulher É uma coisa Pra saúde né Mulher Aquela coisa mais Baromeira Aqui Assim Já lá Não tem Muito Não 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 Agora As pessoas Mais velhas Vão Bastante As pessoas Mais velhas Vão Vão Bastante Entendi Ricardo Matéria A gente está Encerrando Foi uma aula De Portugal Que a gente teve Muito melhor Do que alguns Programas portugueses Que a gente vê Na televisão Eu aprendi Muito mais Hoje Com a Valéria Hammer Se quiserem Lá Posso fazer Um programa Lá Também né Olha Se você Um dia Entrevistar O Cristiano Ronaldo Mandar Para nós Para o canal Eu acho Que eu vou Te pagar Uns 50 mil Euros Se você Entrevistar O Cristiano Ronaldo Um dia Para nós 50 mil Eu não digo Mas 50 euros Dá para pagar 50 euros Dá Foi uma honra Ter você aqui Você sabe Quanto eu gosto De você Do que você Você Sempre vai ser Uma pessoa Da família Você sabe Disso Que eu gosto Demais De você A minha família Gosta muito De você Você foi casada Com um primo Meu Que eu gosto Muito Também E a gente Adorou Né Carla Eu adorei E agora Eu vou te pedir Para você falar Também Quais são As suas redes sociais Né Porque a gente Quer acompanhar A Valéria Até para saber O nome Desse filme Que agora Eu estou morrendo De curiosidade Daqui a pouco Sai O seu Hammer É H-A-M-M-E-R Isso O meu Instagram É Lela Hammer Atriz Coloquei Lela É É porque É porque É Valéria Lela Hammer Com dois L's No meio L-E-L-L-A Hammer Atriz Isso O Instagram Lela com dois L's L-E-L-L-A Hammer Atriz É o Instagram E o Facebook É Lela Clems Que eu botei Agora o nome Da Vovó Da minha família Seu nome artístico Qual é? É Lela Hammer Lela Hammer É Agora eu Coloquei Da Vovó Também Lela com dois L's Sempre Sempre Isso Lela em Portugal Significa cigana É E Lelo Cigana Você é uma cigana Então Não Não sou Nada de cigana Mas Assim É uma Uma curiosidade Né Não sabia Disso Mas Porque Quando as vezes Eu falo Alguém me chama E alguém ouve Fala Você é uma cigana Eu falei assim Não Por que? Não entendi Lela Lela Tem ofeições Sei lá Aí não Por causa do Seu nome Eu falei assim Não Mas o meu Ah tá Aí Eu ia fazer Uma pergunta Para ela Mas eu tenho certeza Que vão fazer Mas eu não vou fazer Porque eu sou bonzinho Eu ia perguntar Se ela já beijou Alguém em cena Isso foi beijo artístico Todo mundo quer saber isso Mas eu não vou perguntar Vou deixar ela Beijo técnico Beijo técnico Não sei o que Tem alguma coisa Que a gente não falou? Acho que não Falamos Bem de tudo De modo geral Acho que sim Sim né Falamos dos atletas portugueses Falamos muito do CR7 Do futebol português De tudo que a Valéria Já vivenciou Morando em Portugal Há mais de um ano Lógico Tem muita coisa Para se falar Muita coisa Muita coisa Mas eu acho que aqui A gente conseguiu Resumir bem E as nossas redes sociais Por favor Ah sim Olha Não deixem de dar o like No Esporte Online TV Tá Eu vou ganhar essa caneta Vai ganhar Vai ganhar Ah Tava de olho nela aqui E Porque Eu tenho assistido Entendeu Tenho acompanhado E é bem legal E hoje Entrevista antes de mim Deve ter sido fenomenal Espetacular E aí Não podem perder A minha entrevista também Não podem Ah imagina Então ó Like lá Esporte Online TV Ok Olha gente Beijo Carlinha A gente volta sempre 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 Porque o canal Bomba Dia a dia Incomodando muita gente Inclusive Tchau